Serve muito para que o jogo ganhe um pouco mais de vida, mais de emoção nesse finalzinho que o Bahia deve ir para cima para tentar levar a partida para os fãs. Olha o Giovani Tinga recuperou, bateu! Gol do Bahia! Ele, ele de novo, o Giovani Tinga empata a partida. Olha, ele foi para roubar essa bola do Arthur Bolaldo, carregou e mandou ver um chutaço no ângulo superior esquerdo do goleiro Thiago. Que...